bom dia meus amiguinhos do youtuber mais uma vez aí com vocês meus amiguinhos do youtuber e lembre-se de quando você estiver vendo este vídeo não se esqueça de deixar o seu like se inscreva no nosso canal e nos acompanhe porque martinhos vídeos é comédia é paisagem é tudo de bom e como eu disse conforme prometido aqui está o nosso belíssimo muro de pedra que foi concluído a nossa segunda etapa do nosso muro de pedra vejam só como ficou maravilhoso nosso muro de pedra rapadura é doce mas não é mole não meus amiguinhos do youtuber mas quando a gente coloca na água ela derrete como eu disse devagar sempre de grão em grão a galinha enche o papo aí pra vocês eu nosso belíssimo muro de pedra aí meus amiguinhos do youtuber ó inacreditável meus olhos mas eu não acredito olha só que belíssima coluna aqui vai um belíssimo vaso com flores é é isso aí olha pra você ver que belíssima coluna de pedra um serviço feito com excelência olha aí para vocês ver um serviço muito cansativo muito difícil mas porém depois de pronto fica lindo e maravilhoso olha aí para vocês verem ainda a gente tem muito muro de pedra de pedra aqui para ser construído mais uma belíssima coluna aqui vai ter um caminho olha aí para vocês verem olha aí para vocês verem um belíssimo muro um serviço bem detalhado e aqui é a verdadeira anaconda olha aí para vocês verem é um muro de pedra cheio de voltas olha aí para vocês verem é muro que não acaba mais meus amiguinhos do youtuber olha aí para vocês verem como ficou lindo ali no fundo tem as nossas floreiras olha aí para vocês verem é um serviço feito com excelência a verdadeira anaconda aí ó cheio de volta a verdadeira anaconda aí ó cheio de volta e como eu disse a gente vai estar sendo sempre mostrando mostrando vídeos novos aí ó agora a gente vai começar a construção do nosso portal da entrada do nosso restaurante então a gente vai estar sempre postando aí olha aí para vocês verem a floreira olha só como ficou interessante a gente já colocou uma florzinha ali para dar uma um tchan na paisagem é muito difícil de fazer mas devagar e sempre mais uma floreira mais uma floreira aí ó que a gente vai estar plantando as flores aí nela olha aí para vocês verem quando eu digo que é a verdadeira anaconda é porque achei de volta olha aí para vocês verem o nosso muro de pedra todo contornado então é isso aí meus amiguinhos do youtube a gente vai estar sempre mostrando aí novos vídeos aí para vocês e não se esqueça se inscrever no nosso canal e nos acompanhe martins vídeos é comédia paisagem é funilaria é cutelaria aí tem de tudo e até o próximo vídeo